É 10, é 10, de volta na Rede TV Shop, a Musicale é 10, a loja toda em 10x sem juros. E tem novidade pra você que tá assistindo a Rede TV Shop e tem promoção, Paulo. Promoção na mesa e amarra 01V96i. O preço dela normal é 10,990. A gente já tava divulgando ela a 8,990 em 10x sem juros. Pra você, cliente, Rede TV Shop, a gente vai esticar isso pra 13 parcelas. 13 parcelas de 691, sendo uma entrada mais 12. Mesa completa, você tem até 16 canais dela mesma, podendo você ampliá-la pra até 32. Você tem como gravar as cenas direto na mesa e como gravar também na saída USB. É completíssima a melhor do segmento. E você também pode economizar o espaço. Lembrando, comprando qualquer instrumento aqui na Musicale, você ganha um mês de aula grátis. E tem mais promoção. Isso, promoção da Tajima, nas guitarras Woodstock. Preço normal, 790, são guitarras profissionais. Elas estão saindo hoje pra 499 em 10x de 49,90. Imperdível. Aqui você também encontra diversos acessórios. Você pode acessar o site musicale.com.br e fazer a sua compra. Isso mesmo, profissionais preparados e altamente capacitados pra te atender. O endereço? Avenida Rodrigues Alves, 730, bem no centro de Bauru. Telefone? 3226-1390. Lembrando que o estacionamento é ao lado da loja. Musicale! A música ao seu alcance. A música ao seu alcance.